Agora olha só, vou brincar de Nelson Rubens. Ok, ok, Tiziane Pinheiro, você foi vista no Flágras da Fama. Vamos ver o que ela anda aprontando. Tiziane Pinheiro encontrou uma multidão de fãs durante um evento em São Paulo. E o Flágras da Fama foi voando descobrir os segredinhos da apresentadora. Você gosta desse contato, desse carinho do público, pessoalmente? Gente, eu adoro. Eu amava quando tinha o programa da tarde com plateia. Quando a gente já começou com plateia, depois a gente parou por causa da pandemia. Então assim, eu gosto desse carinho, né? Você se sente bem amada e é bacana você ver o retorno do seu trabalho. Cada um vem e fala uma coisa. Qual o programa que gosta de me ver? No último encontro, inclusive, falei com a Elô Pinheiro. Ela falou que o sonho dela era ter uma biografia, uma cinebiografia, com o Tiziane Pinheiro interpretando a Elô Pinheiro. Você está preparada para esse desafio na sua carreira, interpretar sua mãe no cinema? Total. Acho que é um sonho que a gente tem juntas, né? É um sonho que eu tenho junto com a minha mãe fazer esse filme da história da vida dela. Porque Garota de Ipanema é conhecida mundialmente. Então a história, para quem não conhece, eu acho que é uma história muito romântica, assim, muito bonita. Então eu gostaria muito que fosse retratada num filme. E eu seria a minha mãe mais jovem. Você tem uma foto só junto com o Juscos, como no aniversário da Rafinha. Como que fica a relação de você? A gente até se surpreende com carinho, respeito e amizade que permanece. Eu tenho uma relação muito boa com o Roberto, sempre tive. Porque a gente tem nosso amor maior ali, que é a Rafa, e a gente quer sempre o bem dela. Mas a gente sempre teve um carinho muito grande um pelo outro, um respeito muito grande. Então a Rafa fica muito feliz quando a gente está junto, né? Mãe e filha, vocês já estão arrasando no funk também. E a Rafinha tem alguém que puxar? Manu chamou a atenção naquele vídeo muito divertido, em que vocês postaram juntas, dançando funk. Não, a Rafa sempre que vai fazer um vídeo ali dançando, ela me chama para eu pagar o mico junto, né? E eu vou lá. E o engraçado é que a Manu quer participar. Agora a Manu está naquela fase que ela quer participar de tudo. Então ela entrou, foi engraçado aí, a Rafa falou, pô, ela atrapalhou. Eu falei, não, vamos postar assim mesmo. O que você achou do eleito dessa temporada do reality show, que nos surpreendemos com os nomes? Já está preparada para receber todo mundo lá no Hoje em Dia, depois de ser eliminado? Gente, total. Ontem até a Adriana entrou numa live, eu falei, Adriana, eu já tenho o meu preferido. E todo mundo queria saber, mas não é isso. É porque no primeiro dia, né, você começa a gostar de algumas pessoas. Aí tem o paiol, você tem que escolher dois homens e duas mulheres. Então eu já comecei na minha cabeça a escolher os mais, assim, a primeira impressão é que fica. Os que eu mais gostei na primeira impressão. É claro que assistir no reality pode ser que muita coisa mude. Não, não, não.